Oi, tá me ouvindo? Alô? Alô? Oi, rapaz, o telefone aqui é o Zé Pedreiro. Falei contigo mais cedo. Pronto, pronto. Olha, eu queria falar contigo que eu fiz pedido aí contigo no teu mercado livre do material, certo? Isso, isso. Rapaz, eu queria falar contigo que o material chegou aqui, mas chegou errado, olha. É, eu já tinha feito pedido contigo de 800 tijolos, chegou aqui tudo certinho. Mas ficou faltando é um, rapaz, pra completar o muro que a gente tá fazendo aqui. Aí quando eu fui abrir a caixa, que eu fiz pedido novo, chegou essa porcaria desse pônei aqui. Justo, e fone, iPhone, sei lá como é que fala, esse diacho aí, rapaz. Mas chegou errado, e aí, como é que faz? Não, 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 foi tudo certinho. Quem foi foi meu menino, ele que entende aí dos computadores tudo. Ele foi lá no mercado livre, pediu direitinho, foi o cagastro, o boleto eu mesmo paguei. Não, homem, não tá errado, não. Ô, bicho, rapaz, mas é teimoso, rapaz. Eu tô falando contigo que eu tava tudo certinho, rapaz. Esse negócio que eu pedi, um tijolo, e se eu pedir um tijolo, tem que chegar um tijolo, galera. Oxe, mas esse é o problema do correio. Ô, rapaz, se o correio entregou errado, eu tenho culpa disso não, homem. Ô, rapaz, faz fuleiragem comigo. Oxe, mas vai ter culpa. Rapaz, eu tô pegando, é arco, tem quanto eu tenho queimar facinho não. Olha, olha, rapaz, esse eu te pego, rapaz, na rua, eu te enfio. Ah, facão na tua bucha. Opa, Cidão, fale com ele, fale com ele. Quem não quer mais risco? Homem, homem, fale com ele. Mas calma aí. Fale agora, fale agora, fale agora, fale, 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 fale. Alô, pelo que eu entendi, ele copou um tijolo, mas não veio, viu? O quê? Não, homem, tô dizendo pra tudo, ele copou um tijolo. Não, eu não sei que é que diabo que põe. Ele copou um tijolo. Não, pai, me copou um tijolo. Me dá, me dê, me dê. Me dê agora, tá errado. Olha, rapaz, vamos falar com o Chiquinho. Chiquinho, Chiquinho, Chiquinho. Cadê o Chiquinho? Tô aqui, Zé. Oi, Chiquinho, resomba, resomba isso aqui, resomba. Resomba isso aqui. Resomba isso aqui. Ah, Zé, você fala comigo não, Zé. Tome logo, pá de fuleiragem, resomba. Ah, Zé. Ah, caralho. Ai, ô. Oi. Oi, pelo que eu entendi aqui, o cabra quer o tijolo. Sim. Sim. Não, aí não, aí eu não sei explicar bem esse negócio aqui. Eu vou passar pra Paris que a Paris vai explicar melhor, tá? A Paris? É tijolo, caralho. Ah, me dê, me dê, me dê. Me dê que eu resolvo, me dê. Olha, olha, rapaz. É, rapaz, eu já falei pra tu que eu quero isso resolvido. Não quero saber como é que você vai fazer. Amanhã eu vou mandar isso e eu quero que tu mande de volta com meu tijolo. Isso, passa bem, passa bem. Agora tu vê, agora tu vê. Se eu compro um tijolo, eu quero o quê? É tijolo. É tijolo? É tijolo, caralho. Primeiramente, comédia. Você pediu e o Teatro Bambu Shopping atendeu. Atendeu a isso aí, galera. Vai ter, primeiramente, comédia no nosso querido Teatro Bambu Shopping, dia 17, 18 e 19. Ó, 17 e 18 vai ser às 21h, sexta e sábado. E dia 19, que é no domingo, vai ser 20 anos aí. Olha aí, assim, a mão com a açúcar, né? Não é maravilhada? Exatamente. Lembrando que é um show de humor com stand-up, personagens e sketch. Então, se você é fã no canal ou se você não é fã no canal, vai! É isso aí! Tá botar fã! Liga o seu ingresso lá na bilheteria do teatro ou então no site ingressorapido.com.br. Tá passando aqui embaixo. Não, é da mole. Teatro Bambu Shopping você tem quanto marcar com o canaliste. Vem, 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 vem! O Bambu é nosso! O Bambu é nosso!